11h29, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para trazer informações sobre, infelizmente, prejuízos por conta da cheia. Não são poucos, acumulados eles representam milhões e milhões de reais que pesam principalmente no bolso dos pequenos produtores rurais. E os plantadores de banana em área de várzea, esses sim, são os que mais sofrem, aliás, por conta desse impacto em toda a várzea do Rio Solimões, responsável por boa parte da produção que nós temos nesta região aqui, é que Manaus já está importando banana de outros locais. Marcia Lasmar, isso certamente tem um reflexo no preço do produto. Mas com certeza, Maral, e isso os vendedores têm buscado aí, realmente, comprar banana em outros estados, né? Mas a Embrapa tem incentivado o cultivo de espécies mais lucrativas e resistentes às pragas, por exemplo, em Iranduba e Manacapuru. E é isso que a gente vai trazer agora, coloca na tela. É feira de segunda a segunda e o preço muda dia após dia. O da banana Pacovan é o que mais varia. O preço de filé é a banana Pacovan, mas tá bom, tá bonito. Ainda bem que tem, né? Pior é quando não tem. O cacho tem custado mais de 20 reais e o vendedor diz não ter outro jeito. Ela vende longe. Porque aqui é a região, não dá para abastecer as feiras aqui de Manaus, porque não tem, só vem mais de boa vista. A cheia dos rios contribui para o aumento no preço. Quase 80% da produção de banana do estado se perderam. Nas aterras mais elevadas, né? Quando chega uma época dessas enchentes grandes, que em certos tempos as enchentes foram muito maiores, né? Aí quer dizer, a gente não tem nome de produção para vir para nossas feiras. Então a gente vai buscar de fora, né? Além disso, o Amazonas tem importado banana porque uma praga destrói os bananais, principalmente da espécie Pacovan. A banana Pacovan, por exemplo, é uma das que tem a produção mais baixa no estado. Por isso, o preço dela é tão alto nas feiras. Muitos produtores também têm deixado de plantar por causa da cigatoca negra. A fruta, ela fica parada desse jeito. Vocês podem ver aqui no detalhe que tem umas quinas na fruta. O que significa essas quinas? Significa que essa fruta, ela poderia ter enchido muito mais, como se diz, ficado mais gordinha, perdido essas quinas. Mas pelo fato de não estar mais absorvendo água e nem estar transformando os alimentos que ela precisa para fazer a pompa, ela estagna. Mesmo com muitos estudos, a cigatoca negra ainda é uma preocupação. Por isso, para não ficar sem renda, muitos produtores têm se dedicado a plantar outros tipos, como a BRS Conquista, uma variedade resistente à praga. É uma banana muito parecida em termos de formato e sabor com a banana maçã, mas não é a banana maçã. Nós nunca quisemos enganar nem o agricultor e nem o consumidor. Ela se aproxima, mas não é igual. Seu Raimundo começou a plantar há cinco anos e é com essa variedade que ele tem mantido a família. Não estou dando nem conta do povo que aceitou a banana, né? Porque tem dia que não dá para mim ir para certo lugar porque ele não tem produção. A Embrapa tem incentivado o plantio da BRS Conquista e tem cruzado espécies da Pacovan para chegar a uma unidade mais resistente. Por enquanto, as menores são as que têm garantido a colheita por aqui. Olha, Mariano, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu não entendo muito de agricultura, né? Eu acho que você pode falar com mais propriedade, que você já tem uma vasta experiência conversando aí com muitos agricultores, produtores rurais aí. Mas eu vou te falar uma coisa. Portanto que essa banana não venha com gosto de goiaba, que ela venha com gosto de banana, para mim está tudo bem, viu, Mariano? Tem alguma diferença substancial em relação às outras bananas que a gente coloca no prato? Quais são elas? Eu já estou perguntando porque eu já estou vendo ele balançando a cabeça aqui, viu, minha gente? Olha, deixa eu só esclarecer aqui uma coisa. Eu não sou agrônomo, viu? Eu não sou agrônomo. Mas pela experiência nesse tipo de reportagem, realmente a diferença... Vou primeiro responder a sua pergunta, Marcia Lasmar. Existe a diferença sim, e a diferença é grande. Aliás, o desafio da Embrapa hoje não é apenas de conseguir ter cultivares que sejam resistentes às pragas, e principalmente a cigatoca negra, que é realmente a principal praga, não apenas para a bananicultura, mas também para a cultura de flores, que tem a origem, a mesma origem, a mesma família que as bananeiras. Então, olha só, o desafio de fazer uma banana ali, um cultivar em laboratório, né, que tenha as mesmas características da natural, realmente, aí é uma questão complicada, porque não tem. E aí o mercado acaba rejeitando. E rejeita mesmo. Você pega uma banana, que você descasca, e ela não tem aquele sabor, olha que decepção. É uma decepção enorme. Então, aliás, Marcia Lasmar, é importante você ter tocado nesse assunto, porque tem estudos que comprovam que nos próximos 10, 15 anos, nós não vamos mais ter as bananas que nós temos hoje. A prata que a gente conhece, o sabor da banana prata que a gente está acostumado a comer, a gente não vai mais ter, exatamente por conta dessas pragas. E essas pragas são resultado da cultura extensiva e da monocultura. O que são essas duas coisas? A cultura extensiva é plantar muito em uma enorme área. E a monocultura é exatamente uma só espécie nessa área enorme. Ou seja, se aumenta, aumenta em muito as chances dessa praga atingir toda aquela área ali, toda aquela região. Então, o que se faz do ponto de vista da cultura de orgânicos hoje, pra continuar produzindo a banana prata? Aquela gostosa que a gente gosta de comer, por exemplo, cortadinha com uma farofa de ovo. Coisa boa, né? Banana com farofa de ovo não é bom? Pois é. Só que aquela... o que se faz hoje pra isso? Se tem o cultivo, que a gente fala de cultivo consorciado. Então, junto com a banana prata, você coloca outros cultivares, coloca outro tipo de planta ali, pra evitar que a praga venha e se aloje e destrua tudo. Então, são desafios que... na verdade, o que a gente tá fazendo, Marcelo Asmar? A gente tá voltando atrás nas agriculturas mais primitivas, que eram funcionais. Ou seja, não se produzia enormemente em larga escala, mas se conseguia produzir sem a incidência de pragas. Isso acontece... eu visitei uma localidade no oeste do estado do Pará, chamada Quilombo da Pancada. O Quilombo da Pancada hoje é um dos poucos lugares do Brasil onde você tem a oportunidade de pegar uma banana prata, descascar e dizer Eu estou comendo a legítima banana prata. Mas isso é porque lá eles cultivam, como ela era cultivada, há 300 anos. E é do mesmo jeito, você fica procurando o bananal, né? Porque você tem aquela ideia de bananal, você olha, só tem pé de banana. Lá não. Quando você entra no bananal, você fica procurando, mas cadê o bananal? É que as bananeiras estão no meio da floresta ali. E desse jeito não tem praga, não tem uma série de outros fatores, não tem lá aquela larga produtividade que você consegue tirar aqui. Mas você tem um produto legítimo. O desafio hoje dos cientistas é exatamente esse, fazer com que a banana tenha o mesmo sabor. E a cada dia ela está mais alterada. Não adianta nada, né? Você olhar para uma banana grande, bonita, brilhosa, na hora que você vai descascar e morder, você não consegue ter o sabor legítimo da banana. Esse é o maior desafio, porque tanto a BRS Conquista, que a Marquinhos Pereira mostrou aqui, a Tapmael, a Prata Azulú, que são cultivares desenvolvidos pela Embrapa, que são mais resistentes e produtivos, nenhum desses até hoje conseguiu se assemelhar ao legítimo sabor tropical da nossa boa e velha banana prata, banana maçã, banana roxa, banana nanica e tantas outras que a gente conhece legitimamente nessa região e quase não vê mais. Marcia Lás Marques. Poxa, Marau, é uma pena, viu? É por isso que a Marquinhos trouxe um bocado de banana aqui para a redação. Eu vi na foto que ela postou, a gente tem uns grupos aí, comeram banana, banda de lata aí, viu? Foi muita bananada aí. Eu não sei se ela comeu essa banana aí que está modificada e tem um gosto diferente, mas não deixou nenhuma para a gente. Isso é que vai ficar marcado para sempre no meu coração. Vamos lá, 11 horas e 37, nem para a gente comer aquele almocinho com ovo, farofa com ovo que tem na cozinha de vez em quando, viu Marau? Mas olha, deixa eu te falar que lá no Geraldo a gente come aquela banana prata lá, é legítima, viu? Lá no Mercadão ele tem um formio sedouro. Ali no Geraldo, Marau, tudo é legítimo. Ali no Geraldo tudo é legítimo. Ali no Geraldo não convida a legitimidade de nada. Eu não sei nem para que eu fui falar em Geraldo, que já me deu vontade de tomar aquela caldeirada de bonoma. Por mim eu já vou lá amanhã. Ô meu Deus do céu, por mim eu já vou lá amanhã. O problema é achar bodó. Eu não vou bem hoje. Bodó é essa altura do campeonato, só lá na BR319, depois do Araçá, que o vendedor está lá com o bodózão na mão, o bichinho se mexendo. Olha, está pertinho, Marcelo. 11 horas e 38 minutos, tem telespectador ali do programa, da comunidade. Vamos agora ouvir a denúncia do telespectador. Alô? Alô? Olá, com quem eu falo? Fala com a Lúcia. Dona Lúcia, a senhora está falando do Parque das Laranjeiras, né? É. Como é que está o almoço aí, dona Lúcia, hoje? Ah, hoje eu não estou fazendo almoço não, porque eu estou estressadíssima. Vou almoçar no restaurante. Vixe, Maria. É. Me conte por que a senhora está estressada, pelo amor de Deus. Porque senão a gente se estressa também, junto com a senhora e vai comer no restaurante, todo mundo junto. Me conte. É, então tudo bem, vamos, eu pago. É, eu quero fazer uma reclamação, é o seguinte, é que vem, não tem aquelas pessoas que passam o asfalto na rua, né? Aí vieram aqui na minha rua e tamparam os buracos, sim, e outros não. E aqui na frente da minha casa tem uma vala, um buraco que está um matagal. No dia que eles estavam passando aqui o asfalto, minha mãe foi lá, olha, vocês vêm aqui e tamparam. Não, nós vamos já ir. Nunca mais voltaram até hoje, está aqui essa vala. Quando foi? A vizinha estava até capinando. Quando foi esse reparo aí, meia boca que fizeram? Eles passaram aqui, foi semana retrasada, eu acho que comecinho logo do mês de, agora, do mês de junho. Junho? É. Ou seja, lá no início do mês de junho, hoje é dia 25, até hoje não voltaram na sua casa? Não voltaram mais, a rua, estou estressadíssima por causa disso, olha. Qual é o nome da sua rua? É, Rua Barão do Açú. Rua Barão do Açú. É. O diretor está aqui no meu ouvido dizendo para mim que lá na casa dele, ele mora também aí no Parque das Laranjeiras, ele reclamou, só que é mais ali para o Xangri lá, né, diretor? Ele falou que também fizeram a mesma coisa, botaram buraco sim, buraco não, e depois de um mês foi que apareceram. E eu estou estressada por causa disso, Márcia, muito mesmo, olha, eu já falei com o João aí, né. João, nosso produtor. Aí, Márcia, é o seguinte, quando chove, a água só falta levar a minha calçada, a calçada já está ouro, porque não tem mais asfalto, aí já está chegando, já chegou na minha calçada, né. A calçada já está, o que eu já apaguei caríssimo, né, leva a calçada, leva o muro também. A senhora que fez a calçada, né? É, eu que fiz a calçada. Olha só a situação, olha o que a Lúcia está trazendo para a gente, aborrecida, não vai ter almoço hoje na casa da Lúcia, por causa do bendito do buraco que não foi fechado pela equipe de obras lá da Semif. Márcia Lasmá, é absurdo isso, é absurdo. A gente fala tantas vezes aqui com as obras, as obras inacabadas, eu agradeço inclusive a participação da telespectadora que está aí à linha. Pode falar fora do ar com a nossa produção enquanto a gente comenta aqui. A gente sempre fala da desesperança. A desesperança que é, por exemplo, o morador ver a equipe de obras chegar na rua e aí no momento em que ele vai sair para o trabalho, ele vê aquela equipe ali trabalhando, se preparando, sente o cheiro do asfalto, do piche, né, e diz, puxa, agora vai! Aí quando ele chega do trabalho que ele olha só as placas do lugar mais limpo e a buraqueira do mesmo jeito. Na verdade, às vezes é até pior porque deixa aquele piche, ele passa com o carro em cima, mela o carro todo e asfalto que é bom, nada. Aí ele diz, não, mas olha só como o cidadão, o cidadão é uma pessoa realmente de bem, né? Mas ele ainda é otimista, ele diz, bom, deve ter tido algum problema amanhã, certamente eles vêm terminar. Aí no dia seguinte, nada! E aí no outro dia também, não! E aí passa um mês! E aí bate um desespero! E junto com o desespero vem a revolta! Ora, bolas, por que que não começa e não termina? É como se nós iniciássemos aqui o programa e aí do nada a gente simplesmente chamasse aqui a vinheta de passagem de bloco e dissesse assim, e não dissesse nada, né? E simplesmente não voltasse mais. É uma falta de respeito tremenda isso, eu não sei por que que acontece. Será que não tem fiscalização? E isso bate no que a Márcia sempre fala aqui. Caramba, cadê a fiscalização? Será que a Semin que não tem fiscais da prefeitura? Porque não adianta botar fiscal da empresa para fiscalizar a empresa. Isso aí não funciona em nenhum lugar do mundo. Então a prefeitura tem que fiscalizar a empresa. Se a empresa está dizendo que tapou os buracos, bom, vamos ver se realmente os buracos estão tapados. Porque se não for assim, não funciona, ninguém paga. E se não pagar, quero ver se eles não vão resolver o problema, Márcia. Amaral, sabe o que me deixa triste aqui? A gente acompanha aqui toda essa situação. E sabe o que mais me chateia nisso tudo? É que quando a prefeitura vai lá com o Distrito de Obras e não finaliza o serviço, o que foi feito começa a ser destruído de novo. É o que a gente sempre chama aqui. É o nosso dinheiro público que está ali numa obra inacabada, sendo destruída pela força da chuva, pela força da água e pelo desespero das pessoas. A gente não pode se conformar com isso. E mais uma vez, a gente reitera, se não tiver uma fiscalização ostensiva, uma fiscalização presente de alguém da prefeitura, um fiscalizador do contrato de prestação de serviço, daquela empresa que está ali fazendo aquele reparo, da empresa que está ali fazendo a obra, não vai concluir obra. Porque eu considero um desperdício de dinheiro arregimentar uma série de pessoas, pegar a máquina, pegar material, ir para uma rua e não fazer a rua logo de uma vez. Ninguém, quando vai limpar a casa, limpa a metade, minha gente. A gente não limpa só os quartos, não. Quando a gente vai limpar a casa, a gente lava logo os banheiros, lava os quartos, passa o pano e termina logo o serviço. Porque ninguém vai deixar o serviço inacabado. Serviço inacabado é dinheiro jogado fora, Amaral. Serviço inacabado é coisa de preguiçoso, é coisa de preguiçoso. Gestor público não pode ter preguiça. É como o exemplo que a Márcia acabou de falar. Vai varrer a casa, varre pela metade, deixa o lixo ali no cantinho. Isso é serviço de preguiçoso. Preguiçoso não pode trabalhar no serviço público. Tem que mudar essa ideia. Aliás, é por causa dessa ideia que muitos problemas cercam a nossa cidade. Um deles, meu amigo, um deles, um deles é o problema de tampa de esgoto, tampa de bueiro. Não tem, a cidade não tem. Olha só, olha só essas imagens aqui. Aqui não cai só uma pessoa, não. Cai cachorro, cai lixo, cai até um meteoro, porque tem espaço para isso. Isso não é um bueiro mais, né? É uma galeria. Galeria, em alguns casos, inclusive, galerias estão destampadas. Essa imagem aqui é o prejuízo que isso pode trazer à população. Esse prejuízo aqui, cidadãos, é irreparável. Porque nós estamos mostrando aqui a imagem de um homem que morreu, de uma vida que se perdeu na tentativa, frustrada, de tentar desentupir um bueiro que não tinha tampa. A gente já comentou dezenas, centenas, eu acredito, de vezes com relação a esse problema. O problema dos bueiros destampados. E ele persiste, ele continua. A prefeitura, inclusive, deu uma resposta aqui para a gente dizendo o seguinte, nós já providenciamos duas mil tampas de bueiro. E colocaram aonde essas tampas de bueiro? Colocaram aonde essas tampas de bueiro? É por isso que a nossa equipe foi para a rua verificar onde elas estão. Será que encontrou, diretor? Será que encontrou a repórter Maritana Santos? Encontrou as tampas de bueiro perdidas? Na tela do Agora Reportagem, vamos conferir. O perigo está a cada esquina. É fácil encontrar bueiros abertos nas ruas da capital. Seu Inácio mora na Redenção há 40 anos e diz que sempre foi assim. Não tenho nem conta dos carros que reclamam desse bueiro aí. Os bueiros abertos levam um mau cheiro. Dona Maria, que mora bem perto, precisa fazer comida nessa situação. Meu fogão fica aqui, né? É bem aí, se ela está vendo. Aí a gente tenta aquele passo de... Que não presta, o que não presta, ela sabe, né? Além disso, os bueiros acumulam sujeira. Sai muito rato. Rato grande mesmo, que parece uma cutia. Aí fica correndo, atravessando um lado para o outro. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Pelo menos 6 mil bueiros ainda estão sem tampa em Manaus. O problema coloca em risco a vida de muita gente. No último fim de semana, um homem de 40 anos morreu ao ser engolido pelo bueiro durante uma enxurrada no Valparaíso. O agricultor se desequilibrou, caiu no buraco e foi rapidamente sugado por conta da força da água. Moradores e enfermeiros ainda tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. Segundo a Seminf, nos cinco primeiros meses deste ano, foram feitas as reposições de duas mil novas tampas de bueiros. Mas a maioria continua destampada. Um risco iminente para as crianças. Eu brinco de bola, brinco de qualquer coisa, que corro na chuva, tomo banho na chuva. Não tem medo de cair no bueiro? Tem muito. Olha, eu vou te dizer que eu estou ainda aqui curioso para saber onde estão as duas mil tampas de bueiro que a Seminf disse que já repôs. Porque a nossa equipe rodou, a nossa equipe circulou a cidade. De leste a oeste, de norte a sul, tipo aquela propaganda da Varig. Mas até agora não vimos as tampas perdidas dos bueiros sagrados. Porque, meu amigo, é cômico, só que no fim das contas é trágico. Olha o tamanho do problema. A repórter vem fazendo a passagem dela e ela para. Faz bem parar, porque se ela continua, nunca mais a gente ia ver a maritana. Porque você viu o tamanho do bueiro que tinha na frente dela? Destampado. Destampado. Nós não podemos ignorar o problema. Não podemos. E talvez, nesse momento, quando a equipe da Seminf, que acompanha o programa agora, esteja assistindo a gente, deve estar pé da vida, né? Porque eles ficam revoltados. Deviam ficar revoltados é com essa problemática. Eu, se fosse gestor público e trabalhasse na Seminf, ia ficar muito envergonhado. Vermelho, ruporizado, de saber que a minha gente, secretaria responsável por esse trabalho, não consegue dar conta do recado. Porque se nos primeiros cinco meses, duas mil tampas de bueiro foram feitas e repostas, onde estão as tampas? Para onde elas foram? Será que foram tapar as crateras da Lua, de Marte, de Netuno, Plutão, Saturno? Hã? Meus amigos, vamos tratar a coisa séria. Isso aqui hoje representa a morte. Bueiro destampado é sinal de morte. A gente acabou de mostrar isso na reportagem da Maritana Santos com Franklin Moura. Um cidadão de bem, que na tentativa de desobstruir o bueiro, veja outro problema. Veja outro problema. Na tentativa de desobstruir, de destampar, de tirar o lixo, ele foi sugado, bueiro adentro, e morreu afogado no meio da enxurrada. O bueiro destampado não leva só gente, leva lixo. E aí, depois que toda a galeria estiver obstruída por lixo, não adianta fazer tampa para o bueiro. Aí não adianta mais fazer tampa para o bueiro, porque vai ter que cavar tudo, retirar as manilhas que já estão ali sem nenhuma serventia e refazer. Será que é isso mesmo? O objetivo é esse, é gastar dinheiro público. É por isso que os bueiros estão destampados. E, em alguns casos, é o próprio morador que coloca a tampa. Nós já mostramos aqui, na zona norte, na zona leste, na zona oeste da capital, moradores se juntando. Não, nós nos juntamos aqui. Fizemos uma... conseguimos fazer uma vaquinha, compramos uma saca de cimento, duas latas de seixo, uma lata de areia, aí misturamos com meia lata de barro para fazer aquela massa bonita. Compramos um vergalhão e fizemos uma tampa para colocar no bueiro, porque, das duas mil aí que dizem que fizeram nos primeiros cinco meses, nenhuma apareceu por aqui. Essa é a realidade. Quem está assistindo sabe muito bem do que eu estou falando. Absurdo que se agrava ainda mais com outro problema, o lixo, Márcia. Pois é, Amaral. Aí a população fica naquele impasse. O que a gente torce primeiro? Torce para colocar logo a tampa no bueiro, ou torce para vir o carro coletor de lixo e levar o lixo para o lixo não cair dentro do bueiro e acabar entupindo tudo? Por exemplo, os moradores do Zumbi vivem esse dilema. Eles não sabem do que eles torcem primeiro. Se torce para colocar logo a tampa, ou se torce para vir o carro coletor de lixo e tirar o lixo das ruas. Mas lá não apareceu carro coletor de lixo, coisa nenhuma. Lá no Zumbi 1, o problema é acúmulo de lixo nas ruas. E é uma dor de cabeça que a gente vai ver agora e compartilhar junto com os moradores lá do Zumbi 1. Coloca na tela. Em várias ruas é possível encontrar grande quantidade de entulho acumulado. Neste trecho, o lixo já toma conta da rua. Dona Graça, de 78 anos, sofre com a situação. Parece rato, parece sapo, parece cobra. Parece muita cobra também lá em casa. Isso afeta a saúde de vocês? Afeta. As crianças ficam doentes de gripe, é febre, é tudo, ferida, marca de ferida, é tudo, parece. O mau cheiro se espalha pela área. Na frente deste comércio, o lixo também está acumulado. E isso está afastando os clientes. Jorge já contabiliza os prejuízos. O cliente que não tem opção, né? E tem que fazer compras com um odor desse, na realidade, como é que se sente uma pessoa dessa, né? Infelizmente, esse é o nosso momento aqui no Zumbi. Seu Francisco afirma que eles já solicitaram limpeza pública e a retirada dos entulhos. Mas nada foi feito até agora. Para ele, o bairro está abandonado. A gente está esperando, já faz um mês e duas semanas, esperando pelo prefeito, que foi mandado um edital para ele. Só que até agora nós não obtevemos resposta. Então não aparece. A coleta de lixo passa, não pode levar esse tipo de lixo. O que a gente está precisando aqui é uma caçamba, né? Pelo menos uma pá mecânica que dá para se ver, que não dá para levar isso aí na mão. Olha só, né? É feio. Olha, eu vou te falar uma coisa. Que coisa feia de se ver. Sabe? A gente vê essa situação aqui lamentando, lamentando a pessoa que mora e que vive há 78 anos nessa cidade e tem que passar por isso. São 78 anos que ela ali, a pobre da moradora, que depõe e que discute ali com a repórter Laila Pereira para trazer essa reclamatória para a gente. 78 anos sofrendo por uma imundice e vendo, Amaral, a família adoecendo. Vendo a família adoecendo. É uma tristeza a gente trazer isso. E pior ainda, Amaral, que eu vou passar para você, para você fazer suas considerações, é a empresa, a prefeitura, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública dizer para a gente que passou reclamação para a empresa Marquise e que vai esperar a empresa tomar providências. Lindo! Não tem que esperar nada, tem que mandar punir, tem que advertir, tem que aplicar multa, tem que fazer a empresa sentir no bolso. Que providência é o quê? Cadê o fiscal da Secretaria Municipal de Limpeza Pública? Cadê o fiscal da Prefeitura para verificar que está, que a empresa está falhando na prestação de serviço? É isso que está acontecendo aqui. A empresa está falhando na prestação de serviço. Aí eu pergunto, estão pagando a empresa em dia? Devem estar, porque senão já tinham feito greve, tinham reclamado, tinham feito confusão. Se estão pagando em dia, a empresa tem que fazer o serviço conforme está estabelecido no contrato e não ficar com esse negócio. A empresa vai tomar providências. É a Prefeitura que tem que tomar providências. É a Secretaria Municipal de Limpeza Pública que tem que tomar providências. Tem que cobrar da empresa Marquise o cumprimento dos termos de contrato, o cumprimento do serviço que ainda foi contratada. E se ela não pode fazer o serviço, pede para sair, número dois, pede para ir embora. E contrata uma outra empresa que consiga fazer o serviço, Amaral. Olha, Marcelo Asmar, o J. Ray, lá de Iranduba, nosso companheiro de batalhas, exímio comunicador, está mandando uma mensagem aqui pelo WhatsApp. E ele está dizendo o seguinte, que ele se assustou quando a telespectadora, que participou da matéria da Maritana Santos, falou que lá tem rato do tamanho de cutia. Faz sentido, J. Ray. Aqui em Manaus tem rato mutante mesmo. Rato que come lixo, rato que fica gigante. E olha, meu amigão, não se assuste não, porque não é aquela cutia menorzinha, não. É aquela pretona mesmo, bonita. Tem rato que barra aquela. É aqueles gabiru. E tem rato também, J. Ray, que acaba fazendo outras vias, principalmente as vias de devorar o dinheiro público. Tem uns que são exímios devoradores do dinheiro público. Deveria ser usado para uma coisa, mas infelizmente acaba tornando em outra. Até o gato, até o gato que a gente mostra aqui, está correndo o risco de ser devorado pelo rato. Daí você tem ideia da inversão de valores. Mas olha, eu vou dar um exemplo agora de como as coisas podem ser resolvidas. De como as coisas podem ser solucionadas quando há vontade. Quando há força de vontade de querer fazer e de efetivamente resolver. O repórter Fred Rocha vai trazer para a gente uma situação que nós mostramos. Lá na zona centro-sul da capital, bem pertinho da zona leste de Manaus, nós mostramos lá uma situação de lixo, de mato, que prejudicava os moradores, porque além de tudo isso trazia a sensação de insegurança. Bandido se escondia no mato, assaltava, depois estava no meio do mato. Tudo estava no meio do mato, inclusive o rato do tamanho de cutia. Uma problemática que parece que foi resolvida, como nos mostra agora o repórter Fred Rocha, na tela do programa da comunidade. Fred. Olá para você que acompanha o programa agora. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana iniciou o mutirão ontem aqui na Avenida das Torres. Cerca de cengariz trabalham na varrição, capinação e coleta de lixo. Em boa parte da avenida o trabalho já foi realizado e deve ser concluído ainda nesta semana. Segundo a CEMUSP, estão previstos mais mutirões em outras zonas aqui da capital. Fred Rocha para o agora. Obrigado, Fred. Eu gostaria que esses mutirões previstos fossem, por exemplo, para todos os locais que nós mostramos aqui, em que as ruas viraram caminhos no meio do mato. É lá que é essencial. Não adianta simplesmente bater mato da Avenida das Torres, que é por onde passam os carros, porque aqui não mora ninguém. Nesse canteiro central não mora ninguém. O impacto é simplesmente visual. Não acarreta a melhoria da qualidade de vida de ninguém. Bandido se escondia no meio do mato, agora não vai se esconder mais, ao menos isso. Ao menos isso. A população, pelo menos, que caminha aqui na Avenida das Torres, faz aquela corrida bacana, também não vai precisar mais correr no meio do mato. Mas, efetivamente, tem áreas mais críticas que precisam ser trabalhadas. E está na hora de começar a fazer isso que o verão pegou. São 11h58. Diretor, que vem pela frente aí. Intervalinho, pode ser? Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação. E comunidade, a gente fica com essa imagem. Imagem de que é possível fazer quando se tem vontade. Agora só falta acertar o lugar. A gente volta já. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.